Secretário, as famílias já estão vindo para a praia para instalar suas tendas? Isso, desde as primeiras horas da manhã de hoje, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano já se faz presente aqui na aula, orientando as famílias em relação à instalação desse equipamento. E desde o dia de ontem, que a gente também está acompanhando e orientando a montagem das estruturas dos comerciantes informais, que também vão trabalhar aqui na noite do Réveillon. E o que é que pode e o que é que não pode em relação às tendas? Olha, em relação às tendas, a orientação que a gente tem dado à sua família é para que elas se responsabilizem em não instalar essas tendas próximo à área de duna nem de vegetação nativa aqui da área de orla. Essa foi a orientação da Secretaria de Meio Ambiente, em função da preservação dessa paisagem natural aqui da orla. Evitar a utilização de churrasqueiras, coisas a gás, fogão e também equipamentos de som, para evitar qualquer problema em relação à poluição sonora. E uma outra recomendação é em relação ao acondicionamento correto do lixo. A gente está orientando as famílias que vão participar do Réveillon, que se responsabilizem em relação ao lixo produzido, possam fazer o acondicionamento correto e poder depositar nas áreas indicadas pela equipe DENLU, que também desde as primeiras horas da manhã tem circulado aqui, orientado as famílias em relação a isso. Qual a previsão do término de instalação, tanto do palco quanto das tendas? Olha, a expectativa é que até ao meio-dia a gente já esteja com toda a estrutura montada, tanto em relação aos comerciantes, também as tendas, e a estrutura do show que está sendo preparada para a noite de hoje. E qual a expectativa quanto ao público? Olha, a expectativa em relação ao público é grande, estima-se que em torno de 250 mil pessoas devam participar do evento, tendo em vista a presença da Elba Ramalho, por ser uma cantora da terra, paraibana, e que é a primeira vez que está fazendo um show aqui no Réveillon, ela sempre participou de eventos em outras cidades, na Quinta e mesmo do Nordeste, mas é a primeira vez que ela sobe ao palco no Réveillon, então a expectativa é grande e com certeza vai ser uma bela festa. São cerca de 400 tendas para instalação, o que é que as famílias têm que fazer para pegar isso? Olha, a gente está orientando que aquelas famílias que já receberam autorização ao decorrer da semana lá na CEDUV, elas compareçam na tenda instalada aqui no Busco da Mandaré para receber a sua autorização, que é um adesivo que foi preparado com a orientação em relação a essas recomendações para a instalação desse equipamento. Uma das atrações principais são os fogos de artifício na virada do ano. A balsa já está chegando, cadê a balsa? A balsa está se deslocando da praia de Coxinha e Cabedelo em direção aqui ao Busco da Mandaré. A expectativa é que possa chegar aqui por volta de meio-dia, uma hora da tarde, para que possa já se instalar no ponto da queima de fogos de artifício pontualmente à meia-noite. E a balsa vai ficar onde e quanto tempo vai durar a queima de fogo? A balsa vai ficar instalada a 500 metros aqui de distância do Busco da Mandaré e aproximadamente 6 minutos será o tempo de duração do show pirotécnico para a virada do ano. Música 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 Música